A hora está chegando. A maior equipe de jornalismo e de repórteres para trazer tudo o que acontece em seu município. TV Amapari Online. TV Amapari Online. Aqui é o seu lugar. Ela está chegando. Com a maior transparência em áudio e vídeo. Nossa equipe de reportagem 24 horas para melhor lhe servir. Tudo o que acontece no Mapai, no Brasil e no mundo. TV Amapari Online. Tudo sobre saúde, educação, cultura, desporto e lazer. Aguardem. É dia 5 de abril nas redes sociais. Através do seu celular, computador, tablet ou notebook. Você irá ter acesso em tudo o que acontece no Amapari. Acesse o nosso canal no Youtube. TV Amapari Online. Arroba gmail.com TV Amapari Online. Onde o povo fala. Onde o povo fala. E juntos vamos fazer o Amapari melhor.